LP, Tubarão, Falcão Rolê de cidade de interior Hoje o nóis não tá bom não, tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor E as perversas de fevela e chapéu Rai o cão, o sonzão e o sul filme pretão E elas na carroceria, bate a bunda no chão Rai o cão, o sonzão e o sul filme pretão Elas na carroceria Dentro da Rai Luz, ela movimenta no metido Tuts, Tuts, vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz, ela movimenta no metido Tuts, Tuts, vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz LP, no palcão do Guarã É um leite, cidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor E as perversas de fevela e chapéu Rai o cão, o sonzão e o sul filme pretão Elas na carroceria Elas na carroceria, bate a bunda no chão Rai o cão, o sonzão e o sul filme pretão Elas na carroceria Dentro da Rai Luz, ela movimenta no metido Tuts, Tuts, vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz Ela movimenta no metido Tuts, Tuts, vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz LP, no palcão do Guarã E pra você não esquecer É o trem Vai segurando, pô